Queridos amigos e irmãos, na Exortação Apostólica do Papa Francisco, Alegria do Evangelho, ele afirma que, em alguns lugares, se produziu uma desertificação espiritual, fruto do projeto de sociedades que querem construir sem Deus, ou que destroem as suas raízes cristal. Lá, o mundo cristão está se tornando estéreo e se esgota como uma terra excessivamente desfrutada que se transforma em poeira. Em outros países, fala o Papa, a resistência violenta ao cristianismo obriga os cristãos a viverem na sua fé às escondidas, no país que ama. Esta é outra forma muito triste de deserto. E a própria família ou lugar de trabalho podem ser também o tal ambiente árido, onde há que conservar a fé e procurar irradia-la. Mas é precisamente a partir da experiência deste deserto, diz o Papa, a partir deste vazio que nós podemos redescobrir a alegria de crer, a sua importância vital para nós, homens e mulheres. No deserto, é possível redescobrir o valor daquilo que é essencial para a vida. Assim sendo, no mundo de hoje, há tantos sinais da sede de Deus, do sentido último da vida, ainda que muitas vezes expressos implícita ou negativamente. E no deserto, existe sobretudo a necessidade de pessoas de fé, que com suas próprias vidas indiquem o caminho para a terra prometida, mantendo assim viva a esperança. Em todo caso, lá somos chamados a ser pessoas cántaro, para dar de beber aos outros. Às vezes o cántaro transforma-se numa pesada cruz, mas foi precisamente na cruz que o Senhor, trespassado, se nos entregou como fonte de água viva. E aqui o Papa nos pede, não deixemos que nos roubem a esperança. O Papa diz, sim, às relações novas geradas por Jesus Cristo. Neste tempo em que as redes e demais instrumentos da comunicação humana alcançaram progressos inauditos, nós estamos sentindo o desafio de descobrir e transmitir a mística, de viver juntos, misturar-nos, encontrar-nos, dar o braço, apoiar-nos, participar nesta maré um pouco caótica que pode transformar-se numa verdadeira experiência de fraternidade, numa caravana solidária, numa peregrinação sagrada. Assim, as maiores possibilidades de comunicação tradur-se-ão em novas oportunidades de encontro e solidariedade entre todos. Como seria bom, diz o Papa, como seria salutar, libertador, esperançoso, se pudéssemos trilhar este caminho. Sair de si mesmo para se unir aos outros faz bem. Fechar-se em si mesmo é provar o veneno amargo. E a humanidade, assim, perderá com cada opção egoísta que nós fizermos. O ideal cristão convidará sempre a superar a suspeita, a desconfiança, o medo de sermos invadidos, as atitudes defensivas que nos impõem. Muitos tentam escapar dos outros, fechando-se na sua privacidade confortável ou num círculo reduzido dos mais íntimos. E renunciam ao realismo da dimensão social do Evangelho. Porque, assim como alguns quiseram um Cristo puramente espiritual, sem carne nem cruz, também se pretendem relações interpessoais mediadas apenas por sofisticados aparados, por sistemas que se podem acender e apagar à vontade. Entretanto, diz o Papa Francisco, o Evangelho convida-nos sempre a abraçar o risco do encontro com o rosto do outro, com a sua presença física que interpela, com os seus sofrimentos e suas reivindicações, com a sua alegria contagiosa permanecendo lado a lado. A verdadeira fé no Filho de Deus feito carne é inseparável do dom de si mesmo, da pertença à comunidade, do serviço, da reconciliação com a carne dos outros. Na sua encarnação, o Filho de Deus convidou-nos à revolução da ternura. O isolamento pode exprimir-se numa falsa autonomia que exclui Deus, mas pode também encontrar na religião, numa forma de consumismo espiritual, à medida do próprio individualismo doentio. O regresso ao sagrado e à busca espiritual que marca a nossa época são fenômenos ambíguos, diz o Papa. Mais do que o ateísmo, o desafio que hoje se nos apresenta é responder adequadamente à sede de Deus de muitas pessoas, para que não tenham de ir apagá-la com propostas alienantes ou com um Cristo Jesus sem carne, sem compromisso com o outro. Se estas pessoas não encontram na igreja uma espiritualidade que os cure, liberte, encha de vida e de paz, ao mesmo tempo que o chama a comunhão solidária e a fecundidade missionária, estas pessoas acabarão enganadas por propostas que não humanizam nem dão glória a Deus. As formas próprias da religiosidade popular são encarnadas porque brotaram da encarnação da fé cristã numa cultura popular. Por isso mesmo, incluem uma relação pessoal, não com energias harmonizadoras, mas com Deus, Jesus Cristo, Maria, os santos. Têm carne, têm rostos, estão aptas para alimentar potencialidades relacionais e não tanto fugas individualistas. Em outros setores da nossa sociedade, cresce o apreço por várias formas de espiritualidade e do bem-estar sem comunidade, por uma teologia da prosperidade sem compromissos fraternos ou por uma experiência subjetiva sem rosto. Um desafio importante é mostrar que a solução nunca consistirá em escapar de uma relação pessoal e comprometida com Deus, que ao mesmo tempo nos compromete com os outros. Isto é o que se verifica hoje, quando os crentes procuram esconder-se e livrar-se dos outros, e quando, subtilmente, escapam de um lugar para o outro ou de uma tarefa para a outra sem criar vínculos profundos e estáveis. A imaginação e mudança de lugares enganou a muitos. É um remédio falso que faz adoecer o coração e, às vezes, o corpo. Faz falta ajudar a reconhecer que o único caminho é aprender a encontrar os demais com atitude adequada, que é valorizá-los e aceitá-los como companheiros de estrada sem resistências interiores. Melhor ainda, trata-se de aprender a descobrir Jesus no rosto dos outros, na sua voz, nas suas reivindicações, e aprender também a sofrer num abraço com Jesus crucificado, quando recebemos agressões injustas ou ingratidões, sem nos cansarmos jamais de optar pela fraternidade. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.